Olá a todos. Meu nome é Gustavo e este aqui é o meu canal Freust Tech. Hoje eu tenho aqui uma PS4 para arranjar. Basicamente isto aqui comprei no OLX. Disseram que não dava para ler leitores. O leitor DVD da própria PS4 não está a ler. Eu reparei que ele está a fazer uns sons muito estranhos. E antes de começar a fazer mais testes. Vou mostrar aqui o burro que ele faz quando a gente liga aqui a PS4. Aparece a imagem do ecrã. Mas infelizmente não consegue ler qualquer DVD. Mas eu vou passar aqui no ecrã para vocês verem o que é que acontece e o burro que ele faz. Ok, já tenho aqui a consola pronta. Ligar o cabo de energia e o cabo HDMI. Vamos então ligar. E ouvir aqui o barulho. Então agora está a fazer um burrinho surdecedor. Mas vemos que está a abrir aqui a PS4 a arrancar. Aparece o símbolo. Se carregando o botão do Power Inject. Continua a assinar um burro muito chato. Mas pronto. Mas ela arrancou. Perfeitamente normal. Eu por acaso, como não tenho aqui nenhum jogo da PS4. O que eu vou tentar fazer é... Vou pegar um simples DVD de filme. E vou tentar inseri-lo e ver o que acontece. Aparece alguma imagem a dizer que está a ler o filme. Mas depois para a frente... Vou tentar arranjar algum... Adquiri aqui um jogozinho. Para tucho. Só para fazer testes. E ver se aparece... A imagem... Do jogo aqui. Então parece que não dá mesmo para encaixar aqui o DVD. Ele não está... A... A empurrar para dentro. Deverá haver aqui alguma coisa por dentro que esteja... Dentro do próprio leitor que esteja aqui a bloquear. Então sendo assim o que eu vou fazer. Vou desligar então aqui a consola. Desmontá-la. E ver exatamente o que é que se vai passar com o próprio leitor. A vai ficar levantado. Tem uma boa haja de estes. Arquiri Dop ideals que está com o próprio leitor. Tocou aqui. Um fio menina-la. Mas... Um fio menina-la. Um fio menina-la. Então, o que eu estou falando aqui? A parte do quarto. Gostou isso. Voltou a casa de estes. Descentes de volume. Dê-la. Todas as partes para poder ter acesso ao motor. Eu não estou a ver se nada tem errado. A única coisa que vai vir aqui na parte de cima. Vamos estar cheio de dificuldade na tela. Vai vir aqui a etapa. O que eu vou fazer neste momento. Vou tentar testar as coisas. O material interno, etc. Eu vou fazer primeiro uma defesa de pares que deve ser. E depois vou colocar a fonte de alimentação. Vou colocar na velocidade do leitor. Eu vou fazer essa coisa. Eu vou colocar no tido do leitor. Vamos lá e vai pegar vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu tive que parar o vídeo por um certo tempo porque aconteceu aqui uma coisa que quando eu carregava no botão do Power ele não estava a ligar. Mas foi uma coisa estúpida que depois eu descobri o que é que estava a passar mas depois eu irei-vos mostrar exatamente o que é que se passou no final. Basicamente foi o cabo que está por baixo do DPS que liga diretamente aqui aos botões do Power não estava conectado. Mas depois no final disto tudo irei-vos mostrar então exatamente o que é que aconteceu. Então pronto, eu vou agora ligar aqui a consola. Está a funcionar, a ligar, a fan está a correr. Agora vamos experimentar colocar aqui o DVD. Bom, não é um jogo mas depois eu irei colocar depois um jogo e experimentar com um comando para ver se funciona muito bem. Eu consigo ver aqui o modo de segurança que está a aparecer, a dizer ali o DualShock 4 utilizando o cabo USB. Então vamos lá, carregar e parece que entrou, entrou bem. Então basicamente só precisava de uma limpeza. Vou verificar o estado de armazenamento. Vamos verificar só esta parte. Não está a aparecer sinal. Mas já vai arrancar outra vez. A razão de eu estar aqui a correr foi por causa que eu desliguei o APS4 diretamente da ficha. Não recomendamos que faça isso porque isto depois pode dar mesmo problemas na própria fonte de alimentação. Estas fontes também não são nada baratas. Estamos a falar a volta entre 50 e 70 euros. Se encontrarmos pela Amazon. É claro que alguns conseguem mesmo arranjar este tipo de... A nível eletrónico, mas nunca é fácil. Olha, como podem ver, já está a aparecer aqui o fio. Então, ele... Já agora vou experimentar também aqui o injetar. Só para ver se... Os botãozinhos aqui são pequeninos. Tenho que usar aqui... Uma... Uma pinçazinha... Não, pode ser aqui com o paraforço. A ver se ele sai. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a consola. E... E depois arranjar aqui um comando da PS4. Fazer o teste com o comando. E também aqui com o jogo da PS4. Só para ver se está tudo ok. Se estiver tudo pronto. Pronto. Isto está como novo. Pronto. Eu adquiri esta consola através do OLX. Com o defeito... Na descrição estava a dizer que... O leitor... O leitor de... Do próprio... Da própria consola não estava a... A receber... Aqui o disco. Não entrava. Pronto. E basicamente pelo que eu vi... Era tudo uma... Questão de sujidade. Porque a consola estava completamente suja por dentro. Cheio de pó e... E... E pelo. Não sei se aquilo devia ser... Da própria... A acumulação de pó. Ou de... Por acaso... O dono desta consola tinha algum gato. Porque realmente estava cheio de pelos. Até mesmo da carcaça. Pronto. Eu vou só dar aqui mais umas limpezas aqui... A nível exterior. E depois vamos experimentar aqui... Com uma nova... Com um novo jogo. E o comando. Para ver se está tudo ok. Antes fechamos aqui este vídeo. E já agora... Antes que eu me esqueça... Eu tinha mencionado... Que... Quando eu tinha ligado pela primeira vez... A fonte de alimentação... Ele não estava... A dar energia quando carregava no botão. Pronto. Eu tinha retirado a fonte de alimentação. Fui fazer as medições... Do... Se... Pronto. Os 12 volts estavam a chegar mesmo a fonte. E estavam. E... E quando estava metido também... Se ele ficava em standby mode. A voltagem. Estava a dar também... A voltagem correta. E eu depois eu fiquei a pensar... O que é que será que deve ter falhado. Mas após... Depois de ter virado... Aqui ao contrário. Eu reparei... Que... Este fio. Este cabozinho. Aqui. Estava assim desta maneira. Ou seja... Este cabo. Vamos tentar mostrar aqui. Este cabo. Pronto. É o que faz a ligação. Diretamente ao botão do power. E do... E do... E do... Para injetar... Pronto. Para retirar o... O DVD dentro da console. Por isso. Quando eu reparei aqui atrás. Ops. Estava aqui isto desconectado. Voltei a ligar isto. E... E... Depois voltei a... A testar. Antes de experimentar o DVD. Para ver se... O editor do DVD... Para saber... Antes disso. Hum... Mas pronto. Isto agora ficou resolvido. Agora sim. Vou fechar isto tudo. Experimentar com o comando da PS4. E um jogo. Para ver se está tudo ok. Para terminarmos aqui este vídeo. Agora muito bem. Vamos experimentar agora com um jogo. Do PSP. Vamos ligar aqui de novo. O console. Pronto. Entrou o jogo. Vamos mudar aqui. Por aqui. Possamos ver aqui. A imagem que está a passar. O CD. Vamos confirmar aqui. Vamos confirmar aqui. Se ele arranca o jogo. E olha o que parece. Está a ler bem o jogo. Vou precisar aqui de atualizações. Mas em principio. Estará tudo ok. Hum... Ele leu o próprio... O próprio jogo. Arrancou sem qualquer problemas. Pronto. Isto aqui ele vai precisar de fazer atualizações de software. da PS4. Hum... E pronto. Acho que por agora não vale a pena avançar mais. Está tudo aqui. A correr bem. Ele leu aqui o... O jogo. Podemos dar isto aqui como concluído. E pronto. Espero que tenham gostado aqui. Mais uma reparação. Hum... Pronto. Este também. Foi um processo muito simples. Basta só uma limpeza dentro do leitor de DVDs. Hum... Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Hum... Inscrevam no meu canal. Deem um like. Se gostaram do vídeo. E ativem o sininho. Se vocês quiserem ver mais conteúdos. Espero nos próximos tempos voltar a fazer aqui mais um videozinho. Com reparação. Mas um pouco. Desta vez um pouco mais difícil. Hum... A nível de micro-soldagem. Deve estar a fazer aqui este tipo de limpezas. Como foi. Bastante simples. Não foi necessário fazer assim. Ah... Grandes esforços. Muito obrigado. Até uma próxima.